Bom dia a todos, gostaria de agradecer a comissão organizadora pela gentileza do convite, uma responsabilidade grande aqui, tem muito presidente, o senhor Ramiro, presidente do SBAD, presidente da SOBED, o senhor Aymura, presidente do SEED, o Júlio Pereira, presidente eleito, não? Então é uma honra, uma responsabilidade muito grande. Vamos falar da mucosectomia para o tratamento do câncer gástrico precoce. Mas antes de falar propriamente da ressecção, como foi muito bem discutido aqui, eu vou abordar sobre o diagnóstico, a detecção, que é a etapa inicial primordial, se não há o diagnóstico, a detecção, não há procedimento terapêutico. Então, em relação aos procedimentos terapêuticos, um breve histórico, as primeiras foram as polipectomias, posteriormente vieram outras técnicas de ressecção, as mucosectomias, na década de 80. Esta técnica, na verdade, é uma técnica precursora da dissecção sobre mucosa, na década de 80, que consistia na injeção de solução hipertônica, incisão com nidonaife e complementação costa de polipectomia. Por ela, foi abandonada pelos altos índices de complicações, provavelmente porque os materiais, os bisturis eram muito precários. Vieram, então, as mucosectomias e, na década de 90, a dissecção sobre mucosa, que será tema do professor Emura. Então, a etapa fundamental, talvez esse slide seja o mais importante, ele deu uma desconfigurada, não sei por quê. É o exame, uma avaliação com a luz branca, em condições bastante adequadas, com aparelho de alta definição e identificação da anatomia normal. Isso no esôfago, no colo ou no estômago. Essa é a etapa fundamental. Então, mesmo que nós façamos exames de um paciente jovem, normal, com baixo risco, é importante que nós criemos este padrão de normalidade. Então, isso, aí o que acontece? Se você tem um padrão da normalidade, quando nós observamos qualquer alteração, aqui no esôfago, uma alteração na coloração, aqui a alteração também na coloração, no relevo, na superfície, aqui a presença de uma prega, uma irregularidade, alteração no padrão vascular, nós temos a capacidade de fazer a detecção. Obviamente, é fundamental o uso das cromoscopias. Então, para estômago, o mais indicado, o melhor, que nós julgamos, é o índico carminho. É importante que esteja sempre disponível, sempre na mão, porque qualquer, diante de qualquer alteração, qualquer suspeita, nós possamos recorrer ao corante, e para definir muito bem. No câncer gássico, a grande maioria das lesões, ela apresenta o quê? Uma depressão, como é demonstrado aqui. A grande maioria da neoplasia precoce tem uma depressão. Então, feita a cromoscopia, identificou alguma área com alguma depressão, essa lesão é altamente suspeita. E onde as lesões são mais frequentes? Esses dados são do National Cancer Center. É na pequena curvatura, 48%, pequena curvatura. E também na porção mediana do estômago, 56%. De modo que, um terço das neoplasias precoces estão localizados ali na pequena curvatura do corpo, incisura angular, onde nós devemos ter uma tensão especial. Veja aqui, a incisura, ela deve ser examinada, desde a parede anterior até a posterior, por inteiro. E ela deve estar bem fininha. Qualquer alteração no espessamento, alteração na coloração, é suspeita de alguma neoplasia. Aí sim, com a cromoscopia, ela ficou bastante evidente e veja que a lesão é bastante extensa. É uma lesão do tipo 2A. Como foi muito bem demonstrado, extremamente importante o exame sistematizado, como o doutor Emura já demonstrou, e observar pequenas alterações na coloração. Então, uma lesão aqui na transição esôfago gástrica, é uma lesão praticamente plana, tipo 2B, de alteração somente na coloração. É uma lesão que foi tratada endoscopicamente, que invadia a muscular da mucosa. Então, o exame sistematizado é extremamente importante para a detecção. Outro cuidado. Então, se estamos com um paciente jovem, nós devemos procurar por uma lesão indiferenciada. As lesões se apresentam de uma forma deprimida ou plana, geralmente não tem atrofia, e a coloração é pálida, como a doutora Nancy mostrou muito bem, porque é uma lesão, em geral, que apresenta a menor vascularização. Por esse fato, ela apresenta uma coloração esbranquiçada. Paciente jovem, do sexo feminino. Se estamos com um paciente do sexo masculino, idoso, devemos buscar por uma lesão vermelha ou pálida, em geral no estômago com atrofia, metaplasia intestinal, e as lesões macroscopicamente se apresentam de forma deprimida ou elevada. É extremamente importante ter esse conhecimento. Então, aqui um exemplo, uma paciente jovem, do sexo feminino, devemos buscar uma lesão plana ou deprimida, coloração branca. Então, veja que a lesão está aqui. Em geral, o que nos chama a atenção são áreas de hiperemia. Mas, quando é paciente jovem, do sexo feminino, estômago trófico, devemos buscar este tipo de lesão. Veja aqui, como já foi demonstrado por outros palestrantes, a insuflação é extremamente importante, porque nessas condições que o estômago sem insuflação adequada, nós não podemos fazer a detecção deste tipo de lesão. E também, como o doutor Rodrigo muito bem mostrou, a cromoscopia nesse tipo de lesão, ela não ajuda muito. Então, o importante é a luz branca. Obviamente, faremos a cromoscopia, mas não é porque não apresentou alguma alteração significativa que não deixa de ser uma neoplasia. Aqui, então, paciente do sexo masculino, paciente idoso, estômico atrofia, metaplasia intestinal, extremamente importante o quê? Fazer uma boa lavagem com água. Obviamente, acetilcisteína, pronássio, extremamente importante. Mas, se não temos disponível, a água é bastante suficiente e eficiente. Então, após a lavagem, veja aqui uma área deprimida, aqui a cromoscopia digital, e a cuíndio carmin. Uma lesão que apresenta bordas bastante irregulares, uma depressão rasa, é uma neoplasia bem diferenciada do tipo 2C. Em relação à magnificação, ela é extremamente útil para nós compreendermos como a neoplasia se apresenta. Então, como já a doutora Nancy muito bem mostrou, na neoplasia ela apresenta a vascularização e a superfície bastante irregular, ao contrário de uma área normal. E, característicamente, ela apresenta essa linha demarcatória, que do ponto de vista macroscópico, é a depressão. Por isso que a grande maioria das lesões, com a cromoscopia, nós podemos observar uma área de depressão. A magnificação é indispensável para a detecção? Extremamente útil. Mas não é pelo fato de nós não termos este equipamento com este recurso, que não podemos fazer o diagnóstico. Porém, em algumas situações, onde a lesão é extremamente plana, isso tem alguma alteração de coloração, ela pode ser útil para o diagnóstico, e também, no momento da recepção, para definir muito bem uma área neoplásica da área normal. Veja aqui outro exemplo. Aqui, o estômago, em geral, encontramos nessas condições. Não podemos, há algumas erosões, não podemos nos contentar com este tipo de situação. Devemos lavar, e veja que aqui, esta erosão é um pouquinho diferente. Este conceito é extremamente importante. Então, devemos, diante de uma câmara gástrica, fazer uma comparação com as diversas outras lesões. Ela é um pouquinho diferente. Aproximando, ela apresenta, caracteristicamente, uma linha demarcatória. E maior aproximação, é aparelho sem magnificação. É possível observar que este padrão é diferente da área deprimida. Aqui com a cromoscopia, e a linha demarcatória. Então, a lesão é extremamente suspeita de uma neoplasia, como se confirmou na biópsia. Aqui um outro exemplo, só para mostrar a importância da comparação. Veja que este tipo de estômago é muito comum nós observarmos. Até o colega mostrou um caso bastante parecido. Mas observando com certo cuidado, por isso que o examenoscópio demanda um certo tempo. Observamos que esta aqui, ela é um pouquinho diferente. A coloração, uma borda levemente elevada, em maior aproximação. Veja esta. E veja esta. Elas são diferentes. Esta é muito parecida com esta, com as demais, mas esta chama um pouco a atenção. Observando em maior aproximação, aqui sim. Eu estava com o aparelho com magnificação. Veja que o interior desta depressão, ela é bastante regular. Ao passo que nesta outra, ela é bastante regular, com a linha demarcatória. Aqui após a ressecção, veja a ausência de superfície glandular. Se tratava de uma neoplasia deprimida 2C de 4 milímetros. Então, o importante é, o conceito é, sempre fazermos um estudo comparativo com as demais lesões. Então, uma vez identificada alguma alteração, aqui no caso, uma alteração na coloração, o importante é, fazer uma boa propedeutica endoscópica, como? Variando o grau de insuflação, grau de angulação do aparelho. Então, aqui, veja que é a mesma lesão, mas aqui, olha como se apresenta de uma forma diferente, dessa para essa. Assim, nós podemos, mesmo sem a magnificação, chegar a uma suspeita muito grande de que se trata de uma neoplasia. E, obviamente, já pensando num tratamento endoscópico, ver se a lesão está aderida aos planos mais profundos. E fazer uma biópsia econômica. Como foi perguntado na primeira sessão, onde nós biopsiamos? Obviamente, biopsiamos para ter o diagnóstico. Devemos biopsiar um local que vai dar, o patologista possa dar o diagnóstico. Em geral, eu faço apenas uma biópsia. E faço um local que não vá comprometer o tratamento endoscópico posterior. Antes da ressecção, é extremamente importante fazermos a propedeutica endoscópica em relação ao grau de profundidade da lesão. Então, em geral, a lesão deprimida do tipo 2C, ela entra mucosa quando a área deprimida é bastante regular. Quando ela apresenta elevações ou depressões, em geral, já invadia a submucosa. Assim como as lesões do tipo 2A, extremamente importante observar o relevo, assim como nas lesões do tipo 1. Só para exemplificar, outra propedeutica endoscópica é variar o grau de insuflação. Veja que esta parte mais elevada, aqui com a distensão, ela continua elevada e reduzindo o grau de insuflação, ela se mantém, mostrando que ela está endurecida e provavelmente invadindo a submucosa. Aqui um caso bastante interessante. Veja aqui, a lesão é bastante suspeita, só que a parte central da lesão, ela apresenta um processo regenerativo bastante intenso. isso é bastante comum e a neoplasia está restrita nesta área, na periferia. Então, se biopsiamos somente nesta região, o patologista não dará o diagnóstico da neoplasia. Extremamente importante fazermos a biópsia dirigida. E a presença de pregas, em geral, uma prega espessada, em geral, indica uma invasão da neoplasia em um plano mais profundo e a prega assume esse aspecto. Então, prega espessada é suspeita de lesão invadindo a submucosa. Neste caso, também, uma lesão elevada, a presença desta borda aparentemente filtrada, indicativo de lesão mais profunda. Assim como a presença de uma área mais profunda dentro da depressão, ela é suspeita de uma lesão mais profunda. aqui, uma lesão de fundo variando o grau de insuflação. Veja que a lesão é bastante espessa. É uma lesão que já invada a submucosa, não é lesão para tratamento endoscópico, mas sim para tratamento cirúrgico. Aqui, um outro caso. Veja que é bastante comum esse tipo de aspecto. Daí, a importância de nós lavarmos muito bem e demandarmos um pouco de tempo. Fica observando alguns segundos e, de repente, alguma lesão pode chamar a atenção. Então, aqui era também um adenocarcinoma. Tinha um filme aqui, deixa eu ver se vai rodar o filme. Lá no Helpdesk estava automaticamente. Vamos ver aqui. No Helpdesk nós assistimos, estava tudo bem. Bom, enfim, na verdade, eu já deixei, porque às vezes acontece de não rodar. Então, não está rodando, travou agora. Não, tudo bem. o filme era para mostrar a mucosectomia desta lesão. Veja que é uma lesão bastante pequena, lesão de 3 ou 4 milímetros. E com a mucosectomia, veja que a margem é livre, mas ela é bastante exígua. Então, a mucosectomia apresenta esta limitação. Então, portanto, tradicionalmente, a indicação clássica da escola japonesa para câncer gástrico, tratamento de endoscópio, seria câncer intramucoso, adenocarcinoma bem diferenciado, menor que 2 centímetros, sem componente cicatricial, ulceroso, porque essas lesões virtualmente não apresentam metástase linfonodal. Porém, isso aqui são dados do National Cancer Center, mesmo lesões até 20 milímetros, somente 45% apresentavam, apresentam margens livres. Veja que o método apresenta alguma limitação. Portanto, se a margem é comprometida, há alto índice de recorrência local. Então, esse tipo de lesão, por ser maior que 2 milímetros, embora seja intramucosa bem diferenciada, anteriormente era tratada por cirurgia. O Dr. Gotoda, fazendo o estudo dessas peças operatórias, ele estabeleceu, após o advento da dissecção submucosa, que possibilitou ressecções de lesões amplas, com boa margem de ressecção, e possibilitando o exame, uma espécie de boa qualidade, ele estabeleceu o critério expandido. Então, classicamente, anterior à dissecção submucosa, lesões até 2 centímetros. Lembrando que, em 65% dos casos, as margens eram comprometidas. E com o critério expandido, houve um grande avanço no tratamento endoscópico. Veja que aqui, é anterior à dissecção submucosa. Com o advento da dissecção submucosa, houve um grande avanço no tratamento endoscópico. Isso são dados do National Cancer Center. Então, veja que a dissecção submucosa deu um grande impulso, beneficiando um grande número de pacientes com tratamento menos invasivo que a cirurgia. E veja aqui, aqui é um estudo só para compilar o número de lesões em relação ao tamanho. a grande maioria das lesões são maiores que 20 milímetros. Então, a mucosectomia realmente está bastante, a indicação está bastante restrita. A tendência é fazer a dissecção submucosa. Aqui é um estudo do Dr. Oda, ele é de 2005, mas já mostrava que a mucosectomia em relação à dissecção submucosa, ela é menos eficiente na ressecção em bloco menos curativa também e em relação à perfuração tem um risco menor em relação à dissecção submucosa. Dissecção submucosa é um procedimento mais difícil com riscos maiores como mostrou esta meta-análise mais recente. Então, taxa de ressecção em monobloco, ressecção completa favorável à dissecção submucosa. Por quê? Porque na dissecção submucosa, veja aqui, existe uma lesão, mas quando eu fui fazer a ressecção eu fiquei em dúvida em relação aos limites. Então, eu fiz a delimitação inicial aqui, fiquei em dúvida, eu consegui fazer o resgate, ampliei a margem de ressecção de modo que a ressecção foi em monobloco e curativa. E outro fato de ser curativa é que na dissecção nós podemos escolher o plano da dissecção. Então, nós dissecamos bem profundo aqui, bem junto à camada muscular própria de modo que nós, abaixo dos vasos, abaixo dos vasos da submucosa, de modo que nós conseguimos obter uma peça com os vasos representados, de modo que o patologista pode avaliar em relação à invasão vascular, como neste caso, existe um êmbolo tumoral aqui com a imunohistoquímica. Obviamente, a dissecção submucosa há menos recorrência, o inconveniente, o tempo do procedimento, a dificuldade técnica e perfura em relação à dissecção submucosa, a mucosectomia perfura menos, complica menos. 30 segundos. Estou finalizando, o último slide. Então, em relação à dissecção submucosa, que o doutor Emura já vai falar a seguir, a desvantagem é a necessidade de muitos acessórios, de custo alto, existe uma curva de aprendizado muito longa, a mucosectomia é mais simples, só necessitamos de um injetor e de uma alça de polipectomia, porém, ela apresenta essas limitações que nós apresentamos. Para concluir, então, o importante, desculpa, é fazer a detecção, o diagnóstico com a luz branca. Então, veja aqui, o estômago, com um certo grau de atrofia, observamos esta área, uma alteração da coloração, e esse paciente apresentava uma hipertensão portal. Então, mesmo nesses pacientes que apresentam outro tipo de lesão, o paciente jovem, devemos sempre estar atentos a pequenas alterações. E veja aqui, este paciente, a mesma lesão, em sete meses, ela apresentou um crescimento significativo. Veja aqui, então, se nós perdermos a oportunidade de fazer o diagnóstico em um ano ou dois, esta lesão estaria avançada seguramente. E, mesmo quando possível, oferecermos a possibilidade de tratamento endoscópico, seja por mucosectomia ou pela dissecção submucosa. Muito obrigado. Eu, na era pré-ESD, ou seja, cinco, seis anos atrás, eu ouvia aula, livro, artigo. Tudo que tu quiser é escrito que até dois centímetros, bem diferenciado, curava praticamente 100% e margem livre. Agora, tu vem me dizer que a margem 50% é comprometida? Mudou a medicina ou o que houve? Olha, na verdade, esses dados são do centro japonês, do National Cancer Center, onde o doutor Imura esteve. Então, não são meus dados, são dados da escola japonesa. dados da escola japonesa que era uma maravilha também da mesma época. Eu não sei, mas na verdade, mas isto é fato, mesmo nas meta-análises atuais e tal. E realmente, como eu mostrei, infelizmente, eu não consegui rodar aquele vídeo, mesmo a mucosectomia, mesmo para a lesão pequena, ela apresenta uma grande dificuldade de nós ressecarmos com uma margem livre. E outra coisa, nós precisamos avaliar muito bem em relação às bordas. porque o que acontece? É comum ter uma lesão do tipo 2A e na periferia ter um componente 2B. Então, nesse tipo de situação, a magnificação é bastante útil. Então, é bastante comum. Às vezes, a gente vai e fala uma lesão de 1 cm, polipoide, você vai avaliar, a lesão tem um componente 2B periférico e acaba dando uma margem comprometida. mas os dados não são meus, Júlio. Não sei, só comentei o que eu vi. Sim, sim, mas era o que se falava, até 2 cm, mas era o que tinha, eu acho, era por isso, porque não tinha outra alternativa. Então, entre, se a lesão mede 2 cm, entre tentar o tratamento endoscópico e ir direto para a cirurgia, eu acho que era mais benéfico tentar a resecção endoscópica e se vier margem comprometida, possivelmente iria para o tratamento cirúrgico. Eu acho que o raciocínio, o racional, acho que era esse. Está bem. Não, acho que tudo bem. Tá, perfeito. Eu acho que tudo bem. Oi. Eu gostaria de saber, parabéns pela apresentação. Obrigado. Excelente. Se a endoscopia com o mini-probo em algum momento contraindica o seu procedimento, quais são as características morfológicas que faz você pensar em solicitar o exame e se isso para você não tem importância? Olha, estava no fórum da ecoendoscopia ontem também e eu vejo assim, tem algumas lesões e nós não temos dúvida nenhuma de que entra mucosa. Esse tipo de lesão realmente não traria benefício nenhum ao paciente. Embora, eu acho que nós deveríamos, os endoscopistas que fazemos procedimento e não fazemos, deveríamos pedir mais ecoendoscopia para que quem faz crie também o seu padrão de normalidade. mas no caso que realmente eu acho indispensável é quando o endoscopista fica muito em dúvida. Mas o que acontece? Nesse tipo de caso, também se você selecionar, porque o endoscopista quer saber se a lesão é M3, SM1 ou SM2. Isso daí eu acho que para o ecoendoscopista é extremamente difícil, porque se ele falar entre M1 ou M2, M3, SM1, para mim não vai mudar, porque eu quero saber se é SM1 ou SM2. E isso aí eu acho que até o patologista tem dificuldade. Então eu acho que é cobrar demais. Agora o que acontece? Eu até falei com o Sérgio Matuguma que ele deu essa aula ontem, se nós pedimos ecoendoscopia, tem que estar ciente para o colega que pediu que a ecoendoscopia apresenta uma limitação. Se o ecoendoscopista coloca no laudo provável invasão SM2, SM3 para o fundo, contraindica o tratamento endoscópico, ele acaba inibindo o endoscopista. Como é que o endoscopista vai atuar posteriormente se o ecoendoscopista já falou que provavelmente invade? Se tiver alguma complicação e realmente o risco existe, eu acho que fica uma situação um pouquinho desconfortável. Então eu acho que mas eu acho que deveríamos indicar mais para criar essa familiaridade com o método. Pois não? Nelson, nós estamos aqui lá na perspectiva do S. Tá. Mas essa ainda não é a nossa realidade. Então quando nós fazemos, quando você orienta fazer uma biópsia, você orienta uma biópsia porque você tem a perspectiva de fazer o S. mas para aquelas pessoas, para aquela região onde você não tem o S. que orientação você daria para um paciente com aquela metaplasia intestinal e aquela quantidade de lesões sugestivas de erosivas, quantas biópsias fazer e onde biópsia. Então... Porque alguns desses pacientes vão para a cirurgia, ou seja, a maioria vai ainda para a cirurgia. Obrigado pela pergunta. Excelente colocação. Então, o que é importante? Eu acho importante é você criar o seu padrão de normalidade. Porque se você cria o seu padrão de normalidade quando você observa alguma lesão, a concordância com a patologia com o tempo, com a experiência, acaba sendo superior a 90%. Então, falar, esse aqui eu vou biópsiar não vai dar nada. Esse aqui eu vou biópsiar vai dar neoplasia. Então, eu acho que por isso que em cada exame normal que seja, eu acho que o mais importante do que eu, a opinião pessoal, que fazer a biópsia é observar uma a uma. Porque a grande maioria da gente observa, a gente fala, esse aqui é biópsia, eu vou biópsiar não vai dar malignidade. Mas isso eu acho que vem com o treinamento, você acompanha todos os casos que você faça a biópsia. Aqui no caso, até não mencionei, mas todos os casos que eu faço a biópsia, o patologista já me manda por e-mail o resultado. Então, toda a biópsia que eu faço, eu sei, então eu sei o meu grau de concordância. E também, precisa ter uma sintonia com o patologista. A concordância é superior a 90%. O que eu acho que é neoplasia, normalmente vem neoplasia. e até o grau de profundidade também. Então, eu acho que é um treinamento. E outra coisa importante é ver muitas lesões. Igual aqui, quantas lesões nós vimos de todos os colegas. Isso que eu acho que é preciso para a gente melhorar a capacidade de detecção. Eu sugiro a Soped que os próximos simpósios nunca deixem de existir um patologista nessa mesa. Porque há uma dificuldade ainda grande dos patologistas no Brasil, inclusive, dizer grau de profundidade dessas lesões. Então, fica meio difícil você sair querendo ressecar peças se você não tem nem o grau de profundidade na maioria dos exames anatomopatológicos. Então, é fundamental essas discussões estarem presentes para todos os... Sem dúvida, sem dúvida. todo procedimento faz o diagnóstico e antes de fazer o procedimento endoscópico, eu sou endoscopista, não faço outra coisa senão endoscopia. Extremamente importante que o cirurgião esteja ciente, que vou fazer tal procedimento tal dia, se você... Então, normalmente, quando eu marco uma ressecção endoscópica, o cirurgião está no hospital. Então, se precisar, eu já ligo, eu falo, felizmente, nunca precisei. mas precisamos ter esse tipo de preocupação também. Além do patologista, o cirurgião também.